Clmbrasil.com.br Todos os dias, diretamente nas Plantão CLM Notícias informa Intenso terremoto de 8,2 sacode a costa do Alasca O terremoto de magnitude 8,2 Que atingiu a costa do Alasca na madrugada desta quinta-feira Foi o mais forte desde 1964 De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos O intenso terremoto foi localizado a cerca de 56 milhas 91 quilômetros A sudoeste de Peruvil, no Alasca E aconteceu por volta das 10h15 no horário local Disse o Serviço Geológico dos Estados Unidos A 29 milhas de profundidade, 46.7 quilômetros O terremoto é considerado raso Este evento foi sentido em toda a península do Alasca e Kodiak De acordo com o Centro de Terremotos do Alasca Houve pelo menos diversas réplicas Incluindo com magnitude preliminar de 6,2 E uma magnitude de 5,6, relatou o SGS O alerta de tsunami emitido para partes do Estado logo após o terremoto Foi cancelado das áreas costeiras sul do Alasca E da península do Alasca e Ilhas Aleutas De acordo com a última atualização do Centro de Alertas de Tsunamis do Pacífico Um tsunami foi gerado para este evento Mas não representa mais uma ameaça Disse o centro A polícia de Kodiak, a maior cidade da ilha de Kodiak Aconselhou os residentes após o terremoto A se mudarem para um terreno elevado Acrescentando que a escolha foi aberta como local de evacuação À medida que os alertas mudaram De avisos para avisos O departamento de polícia de Kodiak Disse em uma mensagem Kodiak foi rebaixado para o status de aviso de tsunami Mas nem tudo está claro Kodiak fica perto da ponta noroeste das ilhas Kodiak Que é a maior ilha do Alasca E a segunda maior dos Estados Unidos Um alerta de tsunami foi emitido para o Havaí Mas foi cancelado posteriormente Com base em todos os dados disponíveis Não há ameaça de tsunami Disse o centro de alerta de tsunami do Pacífico Do Serviço Meteorológico Nacional Todou self Deste Música 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 Ele está está caindo Ele está caindo Ele está caindo Wait, Tad, Tad, o que vamos fazer? Oh meu Deus Oh meu Deus O que é isso? A game? Oh, shit Come on here! Mais informações, visite o portal do CLM Brasil, sua revista eletrônica das principais notícias do Brasil e do mundo. Se inscreva no canal do CLM Notícias, ative o sininho e compartilhe essa notícia em suas redes sociais.